O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, cumpre agenda em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, dia 9. Ele vai acompanhar o andamento das obras na ponte do Rio dos Sinos, na BR-116. Por meio do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Ministério da Infraestrutura trabalha na construção de quatro novas pontes paralelas às existentes, aumentando de duas para quatro as faixas de trânsito em cada pista da BR-116 no Rio Grande do Sul. Esse complexo de travessias integra o lote 1 das obras de melhoria da via e de segurança de tráfego da BR-116. A reformulação será feita em um segmento de 38 quilômetros entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.